Se você já acompanha o Mais Retorno por algum tempo, já deve estar cansado de ouvir que o Brasil mudou, que agora a gente tem taxas baixas de juros e que você não vai mais conseguir investir o seu dinheiro simplesmente aplicando naquele CDB, na poupança, naquele tesouro direto simples, que agora você vai ter que investir melhor o seu dinheiro. E uma das alternativas que a gente mais fala aqui no Mais Retorno são os fundos de investimentos. É por isso que no Econolista de hoje eu separei os cinco tipos de fundos de investimentos que vão poder te ajudar a acelerar os seus ganhos e te ajudar a ter muito mais retorno nos seus investimentos. Agora, antes de conhecer essa lista, aquele favorzinho clássico, né? Clica no joinha, curte o vídeo para ele ter muito mais alcance, chegar a outros investidores e também aproveita, se inscreve no canal e clica no sino de notificações para receber muito mais vídeos de conteúdo sobre investimentos como esse. Bora, 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 bora. O primeiro tipo de fundo que eu quero citar aqui é um dos fundos mais flexíveis e que servem para a maioria dos investidores. São os fundos macro. E que se você já conhece um pouquinho de economia e investimentos, já deve ter uma ideia do que eles se tratam. Ele, de fato, vai investir de acordo com a macroeconomia, de acordo com o macro, com as coisas grandes, com a taxa de juros de um país, com a taxa do câmbio, com o que estiver acontecendo com a política econômica local ou com a política econômica externa, né, nos Estados Unidos, na China, no resto do mundo. Enfim, é um tipo de fundo que vai dar muito mais liberdade, flexibilidade para que o gestor escolha como que ele vai alocar aqueles recursos do fundo de acordo com o cenário em que o país está inserido ou com as oportunidades que ele enxergar. É um fundo que vai poder investir lá no câmbio, quando for a hora, vai poder investir nos juros, quando for a hora, investir em ações ou até fazer um mix, uma combinação de todos esses ativos para se posicionar de acordo com o que aquele gestor enxergar que é a melhor oportunidade de ganhos naquele momento e até com as perspectivas em relação ao futuro. É por isso que esse é um fundo que serve para a grande maioria dos investidores, porque ele pode ir bem tanto em momentos de crise como em momentos de expansão de uma economia e aí consegue um resultado que, se colocado dentro da sua carteira como um todo, vai dar aquela apimentada e vai te ajudar a acelerar os ganhos da sua carteira. O segundo tipo de fundo que eu quero falar aqui tem a ver com um assunto que está sendo bem falado e todo mundo está com um pouco de curiosidade para querer saber mais como começar a investir nisso, que é o mercado de ações. E para isso, existem os fundos de ações chamados de long only. Mas calma que eu já vou explicar um pouquinho melhor o que é esse termo. Então no mercado financeiro, quando a gente fala de long, a gente quer dizer que é comprado, ou seja, está apostando na alta das ações, na alta daqueles ativos. E os fundos long only, eles estão então posicionados apenas na alta, estão apostando sempre na alta das ações. Eles só compram ações, se posicionam nas melhores empresas, eles fazem uma seleção, apostam naquelas que têm o melhor potencial de crescimento no futuro e colocam o dinheiro, o recurso daquele fundo de acordo com o que aquele gestor vê que são as melhores empresas do Brasil ou até lá fora, quando for o caso. Então, se você quer investir em ações, você vê que essa é uma grande oportunidade no momento, realmente está animado com o que vai acontecer com o Brasil, com as empresas brasileiras, os fundos long only com certeza são uma boa alternativa se você quer dar essa pitada de risco, mas ainda não entende de ações, não sabe como escolher sozinho. Com certeza, os fundos long only vão te ajudar a acelerar os ganhos da sua carteira. Se você quer investir na Bolsa, mas não quer correr todo esse risco do mercado de ações, então o terceiro item que eu trago para vocês são os fundos long buysed. E repara aqui que o long continuou igual ao modelo anterior, o tipo de fundo anterior, mas agora a gente não usa mais o only, que é apenas, somente, a gente usa o buysed, ou seja, que tem tendência. Então ele tem uma tendência de estar comprado em ações. Ele tem a maior parte dos seus recursos comprado, apostando na alta do mercado, mas não quer dizer que ele precisa ter 100% dos recursos apostando na alta desse mercado. Ele pode ter uma parcela, um terço dos recursos daquele fundo pode estar apostando na baixa das ações que aquele fundo, aquele gestor, né, acredita que vão mal. Então, é claro, quando o mercado estiver subindo, estiver tudo indo muito bem, esses fundos não vão ganhar tanto dinheiro quanto os long only. Mas, por outro lado, quando o mercado cair, esses fundos vão perder muito menos do que os long only. Porque apesar do mercado estar caindo, ele vai estar ganhando com aquelas ações que ele estiver apostando na queda. Então, enquanto o todo comprado vai estar perdendo com a carteira inteira, no caso dos long buys, eles vão estar perdendo com dois terços da carteira e ganhando com um terço da carteira, que no final vai dar menos perda do que o fundo anterior, o tipo de fundo anterior, ou às vezes até um ganho em alguns momentos específicos. Por isso, se você quer investir no mercado de ações, mas é a sua primeira viagem nesse mercado, você ainda não está querendo correr todo o risco que o mercado de ações tem, então, provavelmente, essa é a alternativa mais interessante para você conseguir também acelerar os ganhos da sua carteira. O quarto item que eu quero trazer para vocês aqui também é um tipo de fundo que encaixa para a maioria dos investidores e que também consegue passar pelos momentos ruins e os momentos bons, gerando ganho para os investidores. Eu estou falando dos fundos quantitativos. Ah, Felipe, mas o que é isso? Eu quero mais detalhes. Olha, aqui no Econolista, eu gosto de trazer só de forma mais geral, só apontar para você os itens. Mas se você quer saber tudo sobre fundos quantitativos, a gente tem uma live completa aqui no canal do Mais Retorno com o Lucas e o Rodrigo Terni, que é um dos melhores gestores dessa área aqui do Brasil. Vale muito a pena assistir essa live se você quer saber mais sobre esse tipo de fundo. Agora, por que ele está nessa lista? É porque é um fundo que consegue passar, como ele é feito automaticamente com operações quantitativas, robôs que fazem as operações de acordo com análises estatísticas e tudo mais, então é um fundo que consegue passar por momentos de crise, momentos de mercado lateralizado, um mercado que não vai nem para cima nem para baixo e ainda também em momentos de alta e gerar sempre um retorno interessante ao longo do tempo. No Brasil, já existem diversos fundos que são muito interessantes desse ramo e no mundo, hoje em dia, são os principais fundos de hedge funds que a gente fala, já são nesse modelo quantitativo. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais, assistir a nossa live e, de repente, ter um fundo quantitativo na sua carteira também para acelerar os seus ganhos. Mas Felipe, todos esses itens que você citou aqui são agressivos, são itens que eu vou ter que correr risco de perder muito dinheiro, oscilações de mercado e tudo mais? Eu estou sentindo uma treta! Então, tudo bem, se você ainda quer investir na renda fixa, você é um investidor mais conservador, mas também não quer ter aquele ganho medíocre que a poupança, que o CDBzinho de banco e até alguns títulos do Tesouro Direto estão pagando, então tenha ainda uma alternativa se você investir nesse tipo de fundo que são os fundos de crédito privado. E aí você vai ter dois tipos, basicamente, de fundos de crédito privado que são interessantes. O primeiro são os mais básicos, são fundos que vão investir em debêntures, em FIDICs, em notas promissórias, enfim, em dívidas de grandes empresas de uma forma diversificada e vão conseguir te trazer um retorno bem maior do que o CDI, às vezes 115, 120, até 130% do CDI, com, claro, tem um risco de crédito, mas como essa carteira geralmente é muito diversificada, aí o seu risco acaba sendo bem menor. E se você ainda quer diversificar mais ainda, você pode escolher não só um fundo de crédito privado, mas alguns fundos de crédito privado. A chance de todos eles darem problema ao mesmo tempo é mínima, embora sempre haja esse risco de perda. Então essa é uma forma de você, sim, investir em renda fixa, conseguindo um retorno maior. Mas não é a única também. Existem já no Brasil alguns fundos que são especializados, fundos de crédito privado, em comprar dívida, né, títulos de infraestrutura, aquelas debêntures incentivadas. Qual que é a vantagem disso? É que no Brasil esse incentivo é a isenção de imposto de renda para o investidor, para você. Então quando você investe lá num fundo de crédito privado, que seja de infraestrutura ou de debêntures incentivadas, todo o retorno que aquele fundo tiver já vai ser isento de imposto de renda, vai cair limpinho na sua conta quando você resgatar o seu dinheiro. Ou seja, é uma alternativa muito interessante para você ter em carteira e acelerar os seus ganhos. E aí, depois desse vídeo você já está preparado para acelerar os ganhos da sua carteira agora em 2019? Então já comenta aqui para baixo onde você quer investir o seu dinheiro nesses tipos de fundos ou até de repente em um tipo de fundo que eu não citei nesse vídeo. Se você gostou também não esquece de compartilhar para ajudar o canal a crescer mais e para ajudar também muitos outros investidores a acelerar o ganho deles nos investimentos em fundos. Um grande abraço e bons investimentos!